Valéria escolheu ovos brancos e vermelhos. São 60 unidades para as refeições da família. Todos nós consumimos ovo, né? Sempre diversificando. Um dia o ovo, outro dia um frango, outro dia uma carne. Mas é o costume do brasileiro, final de semana nós estamos na carne vermelha, né? Mas durante a semana... Semana é o ovo. É ovo cozido, é ovo mexido. Dona Divina também aproveitou o preço que ela considera atrativo para garantir o cardápio variado da semana. Bolo, omelete, torta, né? E o ovo frito mesmo, que é bom com arroz em branco, né? O preço dos ovos vem de uma estabilidade. Aqui podem ser encontrados a partir de R$ 6,50 a dúzia. O valor mais em conta nos últimos tempos surpreendeu o dono. A R$ 11,00 a cartela com 30 ovos. De fato, o preço está relativamente baixo. Isso se deve basicamente a uma diminuição da pressão do custo de produção. Tanto o milho quanto o farelo, principalmente o farelo, também experimentaram uma estabilidade no preço. Não subindo o farelo, não subindo o preço do milho. Isso faz com que haja uma estabilidade no preço do ovo no mercado. Mas essa realidade não deve permanecer nos próximos dois meses. De agora para frente, o consumo de ovos tende a aumentar, principalmente depois do carnaval até a Páscoa. O dono desta distribuidora, que tem uma longa experiência de mais de 42 anos, diz que as granjas já preparam um reajuste para esse período. Deve ser aí de mais de 10% já nos próximos dias. Tirou galinha, a produção baixa e o preço tem alteração no preço. Bom seria se pudesse estocar para aproveitar enquanto se acha ovo sem reajuste, mas... Seria bom, né? Mas não dá não. Tem que consumir rapidinho, né? Ter o zelo por ele, para que dê tudo certo. Diante de oscilações, o estoque do Seu Divino acabou. Foi cedo. Nós já vendemos caminhão hoje. Nós não gostamos de sair. Já vêm 180 mil ovos e não tem mais nada. É, desde pequeno já se sabe que o ovo faz bem. Ainda mais quando o preço não está indigesto. O ovo me deixa muito forte.